SW4 Modelo Tubarão Olha a folga dessa roda, olha isso aqui Infelizmente aqui um irmão da Graxa fez um serviço há poucos dias atrás em outra cidade A Camelha chegou aqui, o cliente está vindo até para ir morar em Sinop E nós nos deparamos com essa situação aqui Ele falou, olha, eu estou com problema na direção, está irregular Estou tendo que corrigir muito Está o famoso passarinhando, dando a queda de asa E aí a gente chega e descobre isso aqui Ele falou, não, mas eu troquei rolamento, troquei pastilha, pneu Fez uma revisão para vir e olha isso, senhoras e senhores Olha o barulho Detalhe, quatro pneus novos Michelin LTX Trail Novinho, colocou no dia da revisão Aí o pneu já está escamado daqui para lá Tanto na diagonal quanto na transversal está escamando Infelizmente O pneu está condenado? Não, não vou dizer que esse pneu está condenado Não vou dizer, estou falando o que aconteceu com o veículo Isso é dos dois lados Esse lado a gente já fez uma pré-desmontagem Também tem folga Também tem folga aqui A gente está com folga Vamos conferir tudo Realmente, a gente está vendo aqui As buchas são novas Não é que não foi trocado Foram trocadas Olha aí, tem bucha nova aqui Realmente Tem bucha nova aqui Aí colocaram um parafuso paralelo A gente vai tirar aqui Esse parafuso não dá aperto Não dá alinhamento 100% Vou colocar um parafuso Original aí Vamos tirar aqui Tira o pneu fora aqui A gente também já fez uma pré-desmontagem desse lado Deixa eu mostrar para vocês Vocês vão ver que a peça é realmente nova Olha lá A gente já desmontou aqui Estava apertado o cubo E a folga está aqui Vai lá Mexe a folga Ali Ali Então a gente dá para perceber Realmente o rolamento foi trocado também E agora a gente vai desmontar aqui Para a gente checar tudo O que aconteceu Por que essa folga Se apresentou de maneira tão Repentina E baixíssima quilometragem E acentuada Está muito acentuada essa folga Se eu conferir todo esse serviço Após a vinheta Senhoras e senhores Saudações O que é que eu vos falo é o Netão Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 Do Sinop do Mato Grosso E vamos começar Mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de caminhonete Seu canal preferido Seu canal número 1 Assista o vídeo Fique fã Olha aí Esse vídeo vai ser polêmico Eu tenho certeza que vão falar Que eu estou criticando os vídeos Serviços dos outros Que eu estou queimando o companheiro Que isso acontece É que não sei o que mais Vão vir com aquele mimimi Mimimi Nossa Quem gosta de mimimi Compre um gato gago Se você gosta de mimimi Compre um gato gago Que é o melhor para você Então senhores Aqui como eu disse Na introdução do vídeo Eu entendo Isso acontece Mas Vamos ver se é imperício O que é Uma das coisas Que não chamou atenção Agora Sabe o que é Quer saber Certamente que sim Isso Não vou falar Que essa marca é boa Nem ruim Certo Isso me chama atenção A marca Eu não vou dizer Que é boa Nenhuma Só vou dizer Que eu não aconselho Colocar essa marca Só isso Aí o cliente perguntou A gente Como eu falei Para vocês O rolamento é novo O rolamento é novo Realmente Mas ainda falei Dessa folga Que está aí Com certeza O retentor do rolamento Vai ficar jogando assim E vai forçar O retentor Cantei a pedra Dito e feito Olha o quanto De vazamento Da graxa Aqui dos retentores Então aquele vazamento Todo A gente Vai fazer Desmontagem Agora Certo A gente arrancou fora O cubo aqui Que vocês estão vendo E vamos analisar Cada parafuso Cada item Vamos analisar Ô melhor Você tirou Essa pupilha aqui Você tirou Já estava sem É Se o dono da oficina Vai ver esse vídeo Eu não vou falar Obviamente Não vou falar Dono de oficina Nem mecânico Nada Espero que ele não se entregue Que tem gente Que fala Tá me queimando Eu não estou falando O nome de ninguém Ó Aqui vai aquela A cupilha Trava rosca Certo E você está vendo Aqui ó Que está Sem Ó Aqui ó Seria o lugar dela Aqui Nesse Bem aqui Nesse buraquinho Aqui ó Mais ou menos assim Mas mesmo assim Dessa maneira Aqui ó Você põe uma trava rosca Aqui Certo E não está aqui Então esqueceram Esse detalhe Aqui da trava rosca Não tem na direção Não pode Não é mesmo Não pode A gente vai limpar Aqui Vamos ver Vamos dar aquela Olhada em tudo Vamos fazer um pente fino Agora aqui Com muita cautela Muita cautela Aqui E a gente usa Arrumamento PFI Obviamente Né Essa marca Foi Essa marca Tinha bastante Qualidade Mas ultimamente Cruzeta dela Então é colocar E folgar É impressionante Cruzeta dessa marca Aí você coloca Uma semana depois Está com folga Uma semana depois Está com folga Então Vamos ver Se é onde veio Essa folga Se é dessa peça Aqui Se é dessa peça Ou de uma montagem Estamos fazendo Essa análise Estamos fazendo Essa análise Certo Outra Outro detalhe Que não chamou a atenção Foi isso aqui Ó Vazamento Da roda traseira Vira a roda pra cá Olha isso Ele também falou Que foi feito Esse retentor Foi trocado Também Vamos tirar fora Aqui E vamos ver Se foi aquele retentor A marca Começa com Ar E termina Com CA Também 500 quilômetros Depois Vamos ver Se ele tira Essa mão De fora Pra gente Veja Vamos ver Também Olha a quantidade De óleo Que vazou Tudo isso Impressionante Rapaz E o seguinte Feor mecânico Ali Com todo respeito Com a máxima Data vênia Você tem duas opções Agora Ou você Vê isso aqui Como Um Momento De melhoria E gestão De erros Ou você Ativa O modo Orgulhoso E vai achar Rui Tudo que Eu falar Aqui Beleza Mas vamos Lá Por que Eu estou Dizendo Isso Nesse momento Andando Para essa roda Aqui O cliente Tirou Uma foto Da roda Estava Escorrida Ele me mostrou A foto Escorridão Assim Aí o cara Falou Não Tudo bem Pode vir Que quando Chegar Aqui Eu vejo Rapaz São 500 quilômetros Aqui Onde Essa caminheta De onde Ela veio Para voltar Lá Se ele Andasse 500 quilômetros Com esse vazamento Estourasse Diferenciar Não rodar Com a manete Vazamento Não se brinca Com vazamento Beleza Amigão Beleza Irmão Irmão Você escolhe Agora O que você Quer Irmão Você quer Um conselho Eu não sou Melhor Que ninguém Aqui A gente Não é Melhor Que ninguém A gente Já Passou Por isso Já A gente Entende Sabe Como é Que funciona Só que Tem que Buscar Melhoria Contínua Melhoria Contínua Beleza Eu não Vou Criticar O serviço De Ninguém Aqui Eu Quero Ver O Mimizento Que Vai Falar Que Estou Criticando Eu Estou Apontando Falhas Que Pode Acontecer Portanto Cuidado Muito Cuidado Certo Então Você Escolhe Agora É O Momento De Você Dar Um Upgrade Na Carreira Certo Com Muita Humildade Com Tudo Como Fale Para Você Já Estive Nessa Posição Que Você Esteve Aí E A Pesso Dá Um Conselho Você Mande Um Cliente Seu Andar Com Vazamento Principalmente Se Você Fez O Serviço Se Você Fez O Castelado Aqui Colocaram Uma Porca Aqui Que Não É Desse Terminal Certo Aqui Mais Um Problema Que Eu Indico Aqui Por que Que Eu Indico Um Problema Aqui A Porca Não É Daqui Perder A Porca Que Estava Nesse Terminal Que Ela É Castelada Que Nem Aquela Lá E Botaram Qualquer Sem Trava Rosca Ou Seja Perderam Na Montagem De Alguma Maneira Perder Sua Porca Certo Ah É Muita Nutelagem Não Tem Uma Porca Original Com Trava Tem Que Botar Ela Para O Lugar Ou Você Aprende Agora Ou Você Vai Ficar Se Explicando Por Muito Tempo Beleza Então É Isso Infelizmente Aqui Mostrei O Parafuso Da Cambagem Toda Vez Que Está Sem Esse Ganchinho Segurando A Pinça O Zefri Fala Alguma Coisa Ele Buscar O Ganchinho Estou Filmando Aquela Tomada Naquele Momento E O Zé Frizinho É Está Vendo Ali Olha Só Não Está Te Querendo Aqui Esse Lado Aqui Esse Esse Veículo Caiu Alguma Vez Essa Roda Eu Não Eu Falei Porque Este Amassado Aqui Estava Quebrado Já Olha Aqui Estava Quebrado E Amassado Então Outro Erro Aqui Você Nada Quebrado Num Veículo A Não Ser Que Não Tenha Peça Chegou De Condenar Esse Cliente Quebrado Arrachador E Amassado Amassado Aqui Foi Feito Durante A Instalação O Que Aconteceu Então Ferrugem Verdade Mas Aquele Ferrugem Aquela Oxidação Parece Nova Enfim Não Sei Sei Que Precisa De Dois Vai Precisar De Dois Espelhos De Roda Vamos Tirar Essa Ponta Dixo Fora Lavagem Disco Olha O Disco Aqui Olha O Disco Sem Falar No Perigo Que Tava Esse Freio Traseiro Esse Não Tá Funcionando Mais Direito Não Tá Mais Funcionando Não Adianta Olha Aqui Olha A quantidade De Óleo Esse Disco Aqui Então Perigo Senhores Mecânicos Senhores Mecânicos Sempre Esse Detalhe É Importante Não Deixe O Cliente Rodar Não Deixe O Cliente Rodar Vamos Corrigir Isso Aqui Vamos Ajeitar Tudo Vamos Botar Essa Trava Aqui Vamos Ver Se Ache Uma Porca Dessa Castelada Colocar Do Outro Lado E A gente Vai Ver Alguns Detalhes Outro Detalhe Zinho Aqui Foi Esse Do Suporte Aqui Trocaram Esse Cano De Freio Tá Vendo Fizeram Um Cano Esquecendo Uma Porca Aqui Vamos Tentar Arrumar Tudo Fecha Tudo No Chique Show É Meu Jovem Isso Acontece Já Falei Mas Fica A dica Aí E Eu Não Estou Falando Que Nenhuma Dessas Marcas São Boas São Ruins Tá Eu Não Estou Falando Que Essas Marcas São Ruins Estou Dizendo Que Essas Marcas Essa Marca Do Rolamento Vocês Viram Mais Do Retentor Que Eu Não Sei Qual É Mas Eu Imagino Eu Diria Que Eu Não Coloca Tá Vão Beleza Vamos Tirar Poder Vou Proferir Que Mais Que Guedes Enrolamento Já Já Demora Um Pouquinha Tem O Cano De Freio Tem O Cabo De Freio De Mão Vamos Lavar Sapata De Freio Olha Isso Aqui Olha Sapata Do Freio De Mão Como É Que Ficou Estragou A Sapata Olha Isso Pingando Enfim Beleza É Isso Acabamos De Fazer A Perícia Aqui No Cubo Descobrimos Onde Estava A Folga Vocês Sabe Que Nós Temos Uma Ferramenta Original Águia Aqui De Fazer A Troca Desse Cubo Não Mesmo Eu Não Sei Como O Pessoal Fez A Troca Lá Certo Eu Não Sei Como Fez Eu Vou Dizer O O O O O O O Cubo O Cubo Não O Rolamento Esse Mancal Aqui Esse Mancal Aqui É O Rolamento Se Mancal O Cubo É Essa Peça Aqui Essa Peça É O Cubo Que Vem Até Aqui Vocês Vão Ver Depois Desmontado O É O Rolamento O Rolamento Não Estava Prensado Até A Posição Dele Aqui No Cubo Rolamento Estava Afastado Do Cubo Entenderam O Rolamento Não Estava Até Aqui E Isso Ocasionou Aquela Folga Que Vocês Viram Que O Aperto Da Porca Foi Um Aperto Em Falso Foi Um Aperto Sem Chegar E Unir Todas As Peças Que O Aperto Aqui Tem Que Unir Todas As Peças E Transformar O Cubo O Rolamento O Disso De Freio Semi E Uma Peça Só Por Isso Que Aperta E Fica Travado Como Tinha Que Uma Diferença De Encaixo Aqui Ficou Em Falso No Momento Apertou Andou Alguns Quilômetros Esse Enrolamento Deu Andada Pra Cá Tanto É Que Soltou A Graxa E Aí Afrouxou A roda Da Maneira Que Vocês Viram No Começo Deste Vídeo Beleza Então É Isso A A A A A A A A A Funciona Isso Aqui Enquanto Isso Na Sala De Justiça Como Vocês Viram A Introdução Ou A Vinheta Era Estamos Na Sala De Justiça Vocês Escutaram O Barulho Aqui Do Piseiro Né O Piseiro É Forte Amigo Camionete É Assim Não Que Ficar Alisando Não Olha Lá Essa É A Nossa Ferramenta De Sacar Isso Aqui É Fermentas Originais Baiag Tá Tá Precindo Dá Uma Pintada Assim Mas De De . Vem Será No Vim Vai Vai Novo Essa Peça Aqui É O Cubo e essa peça que é o cubo não para paga essa peça aqui é o cubo esse é o cubo da Hilux da estado 4 2016 diante modelo tubarão Olha ele essa peça é o cubo essas outras peças aqui é o parado de fuso de roda essa fresa aqui ó esta fresa é que o faz o carro andar é brincadeira ou melhor como ele tração traseira então ele faz o carro tracionar certo quando você liga o quatro por quatro é essa fresa aqui ó que faz o carro subir para o coqueiro parede tudo impressionante né essa fresa fazer tanta força então tá aqui ó quem tá aqui do lado essa ferramenta que eu falei para o senhor aqui que a gente tem para tirar o cubo aí depois a gente presta um lugar com ela também só inverte a posição tá vendo eles são senhores então essas são os componentes esse deflitor vai ser reaproveitados parafuso também será reaproveitado certo tá tirando ali com muita cautela ali ó para não amassar bem recertinho devagarzinho tira um pouquinho daqui tira um pouquinho ali até porque também ela tirou essa essa dificuldade na saída é justamente porque às vezes essa isolamento não tem precisão de medidas as medidas são imprecisas aí acontece esse tipo de coisa tranquilo vamos tirar fora lavar tudo isso aqui lá vai se parafuso e montar aqui o esse cubo dianteiro agora no protocolo águia ele mesmo pai da rede todo o seu olhar toda a sua categoria ele falou vou tirar esse óleo aqui logo porque tá feia coisa aqui segundo cliente trocar o retentor e não trocar o óleo meus amigos não pode fazer essas coisas vamos ver se olha como é que tá E aí E aí E aí E aí e Jesus Cristo amado e esse barulho que barulho foi esse meu Deus do céu esse barulho vocês escutaram um barulho metálico e aquele barulho assustador olha na porta do bujão olha o óleo aqui gente mais um barulho metálico aí e as pessoas ainda vão insistir não trocar o diferencial ainda vão falar que você olha aqui dura a vida toda olha isso E aí E aí E aí E aí e esse aqui é gaiola de enrolamento tem que abrir vai ter que abrir trocar não vai ter jeito é gaiola de enrolamento e será senhoras e senhoras e senhores gaiola de enrolamento quebrada aqui E aí um pedaço aqui ó a boca da arruelinha de encosto que vai atrás do aquele ferrinho do arruelinha de enrolamento a gente dá uma olhada aqui ó aquela aquele que divide os rolê os macarrão não é eu tô achando que as duas arruelinha igual a do palmeirense lembra-se a gente trocou as arruelinha que vai atrás as arruelinha redondinha furadinha ele tem uma vibração o senhor falou né e é aqui é aqui é para as arruelas ó e esses olhos debaixo que tá tudo lançamento já da transferência do fevereiro só vamos abrir ali para ver logo o dianteiro é da transferência ali a transferência vai trocar já não vai do do câmbio né é do câmbio e aí o diferencial foi o pau tá aí eu não dou conta não eu não dou conta mesmo você vê para mim e eu preciso que eu vou mostrar aqui cara eu investi duas meninas na camionete agora mais o diferencial foi o pau o trofólio diferencial foi aqui tudo é problema nele eu vou ir olha aqui eu vou deixar vamos botar no copinho de vão botar não vamos deixar não canta aí pelo botar vamos deixar no lugar aqui senhora senhores que pedaço aqui a hora está ali ó e ali eu tava tirando aqui fora o retentor tira pode ver o retentor e esse óleo feio 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 aí a mulher falou assim vamos vamos tirar logo senhora ele vai ver ali dito e feito escutar o barulhinho metálico quando soltou o bujão aí é problema hein falando em bujão aqui ele aqui ó o que é limar de ferro no bujão e olha aqui e aqui ele tem um ímã né ele tem um magneto aqui justamente para isso para juntar essas imagens aqui olha lá porque pô de ferro ó ó branquinho ó e aí 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 e muito bem tá aqui um esse cubo que era o pior já tá aqui devidamente montado olha lá e sem folga alguma o rolamento novo encaixado o espelho novo tá tão providenciando uma porca aqui ó é nem nesse lado do outro lado de lá né só foi para testar mesmo e aí Vamos colocar a trava aqui Vamos botar a trava aqui E do outro lado a gente vai A gente vai Trocar de porta Se ela está montando ainda Senhoras e senhores, aqui essa camionete A gente não sabe exatamente o que aconteceu com ela Mas a gente revisando Olha isso aqui Mais um item para ser olhado aqui, olha lá Está vendo Esse parafuso faltante aqui Eu vou mostrar por baixo depois É o suporte do coxinho do motor Olha lá É o suporte do coxinho do motor Está faltando o parafuso E o de baixo ali está escapando Está faltando o parafuso aqui Nessa travessa Nessa travessa que está faltando E está empenado a travessa Na traseira Como vocês viram Esse vazamento esterrecedor Vamos tirar fora aqui E vamos dar uma olhada Como está dentro do diferencial Vamos dar uma olhada como está dentro do diferencial E vamos lavar Aqui Vamos ver o que está acontecendo E vamos ver o que precisa fazer Está vendo Quando eu digo para vocês Troca o óleo diferencial Quando está limpo Quando você troca o diferencial Estando limpo Vai estar assim O retentor Está aí A gente acha que não foi trocado Vamos tirar fora daqui a pouco Vamos ver Ainda não sabemos a marca do retentor Não sabemos ainda Mas o que ele diz é o seguinte O retentor O óleo Olha lá o óleo que estava Vocês viram Não deixa chegar nesse ponto Não pode chegar nesse ponto Chegou nesse ponto Dá problema Chegou nesse ponto Aqui vai dar problema E ele mesmo Mago da transmissão Agora Uniforme novo MG Freios Aqui na manga Ficou bonito MG Freios Olha só São bem Mecânicos Mecânicos Elegantes Então senhoras e senhores O contexto aqui Eu vou Eu vou Deixa a gente tirar O diferencial fora ali E aí eu vou Falar do contexto Desse serviço aqui De como está Mas agora Aí ó Ficou até mais bonito Né? Ó Espírito de roda Tudo montadinho aqui Ó Chegou Realmente Essa caminhonete aqui Tem de tudo um pouco Tem de tudo um pouco Lembra do parafuso Que estava aqui Que a gente falou É paralelo Não dá perda Vamos botar um original Lembram né? Muito bem A gente fez isso Certo? E tá aqui o parafuso A gente tirou ele fora Olha esse parafuso aqui Paralelo E olha o original Qual a diferença? Tirando a cor Uma diferença técnica A cor não é diferença técnica Não é mesmo? Mas Diferença técnica E espessura Diâmetro O paralelo O paralelo que colocaram É bem mais fino Do que o voo original Não precisa nem de par químico É nos olhos Que você vê a diferença Mas o pior O mais bizarro Vem agora Eles não trocaram esse parafuso Porque ele estragou Colocaram o parafuso Porque instalaram a bucha errada Aqui Da Da Hyluk 05 A 15 Que ela é igualzinha Mas a espessura Do meio É menor E aí Para não O parafuso não passa Né? A gente tentou colocar o parafuso Lá Ele não passa Quando tirar a bandeira Eu vou mostrar para vocês melhor E aí Trocaram o parafuso Com as dicas Deixaram a bucha errada E trocaram o parafuso Sem necessidade Olha só Então Nesse caso aqui Já começa A Depor contra o mecânico O motor lá Tá? Aí começa a depor Contra o mecânico Porque ele errou Uma montagem E E piorou Com a solução dele Esse lado aqui Tá montado agora Olha aí Cubo fechado Espelho novo Tá aqui Tudo Copilhado Tá lá Tá travado 100% Beleza? É Meu amigo É Se você não troca O óleo No momento certo Vai precisar De um serviço Como esse aqui O dono atual Agora Ele tá fazendo Tudo que a gente Tá orientando ele A fazer É o dono Digamos Seria o dono Perfeito Dessa caminhonete Olha só O contexto Interessante Ele tá com Essa caminhonete Há uns 20 dias Então ele fez Uma revisão Pós compra Pra vir pra cá Colocou pneu Expensão Frigo Fez a revisão Houve esses erros De montagem Erro de montagem Acontece Agora Mudar o parafuso Isso não pode Isso não pode Isso não tem explicação Com todo respeito A pessoa que fez Isso já é Falsidade ideológica No mínimo Isso não pode E agora Aqui A gente não sabe Se foi trocado Esse retentor Não sabe O cliente Não sei também Enfim Mas A parte filosófica De hoje Tem duas partes Primeira Filosófica De hoje Eu falei pra ele Olha Você compra essa Cabinete Há poucos dias Se não fosse Essa falha Na montagem Lá Você iria Ficar andando Com ela E ia estourar A diferencial Na sua mão Ia estourar Câmbio Esse motor poderia Cair E agora Ele já ligou Pro vendedor Já vai devolver A caminete Vai pegar uma mais nova Vai pegar uma 2023 Agora Ele já vai pegar de volta Vai acertar com ele A despesa que ele está fazendo Ele vai pegar de volta E ele paga a diferença Numa mais nova Então foi um tão livramento Eu diria A segunda parte Pra ilustrar bem A necessidade Da troca do óleo De diferenciar o câmbio E tudo Olha isso aqui agora Olha aqui agora Como é que está A podridão Essa é a palavra Infelizmente que está Dentro desse óleo Que não troca Olha isso Aqui a gente vai ter Que fazer o seguinte Já estamos fazendo Desmotor Aquelas peças de ferro É a parte de arruela De encosto Do diferencial Então a gente vai Desmontar ali E temos um jogo Deixo original Com a caminhonete Que eu fizemos Um reparo Alguns dias Quem lembra Aquela caminhonete Eu já pedi do jogo Um pra ela Não ficar no estoque Então a gente vai fazer o que? A gente vai lavar Bem lavado aqui dentro Lavar tudo bem lavado Lavar tudo bem lavado E colocar de volta Um pouquinho no lugar Com as arruelas novas A gente não vai A gente vai Não vai trocar Coroa Pinhão Rolamento não Aliás Vamos desmontar E dependendo do estado Mas tudo indica Que é só essa parte Que eu estou falando Mesmo de arruelas Beleza Então você está vendo Esse óleo Chegar nesse ponto aí Ah não Mas chegou nesse ponto Porque É isso Vai ter mil Tipos de explicações Do Zé Ferezinho Que não concorda Quando a gente Mostra essa necessidade Se não tivesse quebrado Esse diferencial A única maneira De limpar Esse óleo É assim Vamos ter que lavar Essa carcaça Quem lembra Quem tira esse defletor Aqui para lavar Quem lembra Vamos tirar esse defletor Para lavar Lavar tudo aqui dentro Para montar de volta Entenderam Então é isso E por que Que o nível É sempre no bujão superior Vocês estão vendo Está o bujão aqui Olha ele aqui Olha para o bujão Olha Olha esse aqui A ponta de este Está bem aqui Não está Vai poder Ficar bem aqui Assim Olha lá O nível Tem que estar O nível Do óleo Do diferencial Traseiro Tem que estar Sempre Sempre molhando Sempre lubrificando As pontas de eixo Sempre Se você olhar É padrão Todas as vezes O nível Do diferencial Traseiro Que é aqui em cima Nesse Nessa Aqui Que é aqui Se você olhar Aqui Olha aqui Olha lá Buraco da ponta de eixo Ó No mesmo nível A ponta de eixo Vai estar sempre Pegando no óleo Então não existe Isso de óleo Abaixo Desse nível Aqui Como o pessoal Está defendendo A Fiat Naqueles shorts Do Num vídeo Que eu fiz No Compass Falando que o diferencial É baixo Eu não concordo Eu não concordo Todos os cursos Que eu fiz A explicação Sempre é O nível Do diferencial O nível Do óleo É sempre Nas pontas de eixo Que é para Quando ficar rodando Lubrificar a ponta de eixo Também Se não afunde Lá nas satélites Então não vem Que o negócio Que o nível É baixo Não Sinto muito Não é não O nível É ali Certo Quando eu coloco De uma ponta de eixo Que eu vou pedir Para enfiar ela ali Eu vou mostrar Para vocês Onde está O bujão E onde fica A ponta Da ponta de eixo Beleza Só um momento Daqui a pouco Vou ilustrar Isso para vocês Diferencial desmontado Vamos lá Eu achei Aquele momento Eu falei A capa de rolamento Achei que era Quebrada aqui Força e amizade Achei que era Pedaço desse meinho Aqui Força e amizade Um pouco ali Não fosse aí não Então está aqui Senhoras e senhores Os pedaços São referentes A estas arruelas Aqui Olha lá Olha ele aqui Rachou Isso aqui Está até faltando Pedaço Então é daqui Está vendo É daí Essas arruelas Aqui Então Obviamente O diferencial Está desgastado Óbvio Mas o que está Quebrado aqui Essas arruelas Vamos lavar Ele bem lavado Colocar essas arruelas No lugar E vamos E vamos Montar de volta Certo E esse diferencial Desse arrux Aqui Ele aguenta Desafor Ele tem Um ponto fraco Nessa bombina Aqui Eu já fiz um vídeo Quem lembra Um vídeo Que eu fiz Sobre esse Diferencial Aqui E sobre Esse sensor Aqui Então a gente Troca o sensor Nossa Mas a sujeira É muito grande Gente A sujeira É demais Aqui Deixa eu pegar Aqui Pegando esse pano Bem que assim Olha só Está vendo Eu mostro 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 Essas partes De diferencial Essas coisas Olha aqui Olha aqui a sujeira Olha só O lodo Que cria Fica olhando Olha lá Olha lá Olha só Então vocês estão vendo O lodo Que cria Gente Tudo isso aqui É falta de troca De óleo É insistir nisso Ah tirei o óleo Estava limpinho Deixei Estava limpinho Deixou Beleza Troca meu amigo Ah O filtro Tá limpo Eu deixei Troca Então Não vai ter problema Nunca Só esperar sujar Vai deixar Quebrar Para trocar Aqui ó Olha o que acontece Aí Impressionante Né Impressionante Mas vamos lá Vamos tentar resolver E como eu falei E onde estaria o diferencial Aqui Com as planetárias Certo Vocês estão vendo Que o nível Do óleo diferencial Ele tem que estar Encostando Na ponta de eixo Para que O óleo diferencial Lubrifique A ponta de eixo Aqui ó Olha o desgaste Você está vendo Que tem um desgaste Daqui ó Daqui para cá Tem desgaste Agora imagina Se não tem óleo Imagina Se não tivesse óleo Porque a coroa E o peão O óleo está aqui embaixo A coroa Passa aqui Sobe com óleo Joga em cima E vai lubrificando O peão O peão está apontado Aqui E aqui na ponta de eixo Onde vem a lubrificação Aqui Esse negócio De óleo Para baixo Esse negócio De óleo Abaixo Da linha Da ponta de eixo Eu discordo Olha aí Onde está O bujão Da CCW4 Aqui Eu discordo Se falaram Que é menos Do que Abaixo da linha Da ponta de eixo Tá Eu discordo Mecanicamente Eu discordo Certo É verdade Diferencial O nível de óleo Tem que lubrificar Aqui Na ponta de eixo E o problema É que as pessoas Que vão lá Os malvindos Que estão lá Reclamando Do nível Baixo daquele compass Não vão assistir Esse vídeo Nem Quem deram assistir Mas vão fazer um show Dessa parte Aqui Vou pensar nisso Então Senhor mecânico Você tem duas opções Ao assistir esse vídeo Se você estiver assistindo Esse vídeo Ou você vai Ouvir tudo Que eu estou dizendo Aqui como edificação Para a sua vida O negócio do nível Do diferencial Aqui Não tem nada a ver Com o mecânico Que montou Eu estou aproveitando Para fazer Uma explicação Sobre nível De óleo Diferencial Ok Senhoras e senhores Retomando Eu falar Para o mecânico De serviço O pessoal Já está agarrado Na orelha Você tem duas opções Você tem duas opções Uma enfermidade Portanto Veja por esse lado Tranquilo Ficou claro esse negócio Do nível Do óleo diferencial Aí né Merece o short Né Vamos fazer amanhã cedo Que essa hora aqui Já está quase cinco horas E o pau está cantando Então vamos ficar Pau cantar Vamos lá Olha o talento Que o menino chinês Está dando Nesse diferencial Senhoras e senhores Então é isso A gente vai fazer o que? Vai fazer essa Higienização total Que vocês estão vendo Nas peças aqui Já está feita Olha só a sujeira Que saiu dali Olha o que Que a falta De troca de óleo Faz nos componentes Olha isso aí As oelas estão aqui Que as que quebradas Estão aqui Vamos providenciar Essas auelas aqui E vamos montar De volta A caminhonete Beleza Vamos montar Esse diferencial de óleo Colocar a roela E vamos montar de volta O sensor da carcaça ali Que é este aqui Quando ele sai Ele quebra Porque está muito ressecado Mas a gente já tinha No estoque Já vamos colocar Aqui o pedacinho ali Vai colocar no lugar Então está aqui A caminhonete está aqui O menino chinês está ali Fazendo o deteio Na carcaça Esse menino chinês Olha só Faz um deteio É diferenciado né É diferenciado Aí claro Não vai trocar Não vai trocar nenhuma peça Do diferencial Só as auelas Agora coroa Pião Rolamentos Caixa de satélite Ponta de eixo Está tudo do jeito Que está aí Com desgaste Com tudo O cliente está ciente De tudo A gente já falou Para ele Então está tudo Tudo certo Tudo combinado Então não tem como A gente não vai Fazer um diferenciado Vamos trocar Isso aqui Embora a mão de obra Seja a mesma Mas a coroa e pião Continua a mesma Enrolamentos Caixa de satélite Tudo Ponta de eixo Vamos só fazer a troca O óleo Já está aqui Do jeito Está até prontinho Aqui o óleo Para a gente fazer Esta Fazer esta Limpeza Isso aqui é uma limpeza Do diferencial traseiro Essa é a palavra Devido a falta De troca de óleo Temos que limpar O diferencial traseiro Desmontando Como vocês estão vendo Aqui Temos que limpar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Graças a Deus, olha aí Totalmente justo A gente conseguiu ajustar o cubo Vai lá Travou ali o que estava faltando Olha isso aí, pega em cima e embaixo assim agora Assim, olha lá Ó Nenhuma folga Tá vendo, senhoras e senhores? Então tá pronto aqui Esse lado já está pronto Esse lado aqui ainda tá faltando dois parafusos da pinça Que foram estragados Acho que eu mostrei para vocês também, né? Também estragaram, vamos colocar eles aqui E boa, acontece São coisas que acontecem, como eu falei para vocês O pessoal da oficina lá deve assistir esse vídeo Eu imagino, o mecânico não fez O mecânico, pelo que o cliente me falou aqui O mecânico lá foi mandado embora Por justa causa E agora ele tem um continuidade da vida dele Ou ele ficar com raiva do mundo Ou ele pegar e tirar Com a edificação Um momento de reflexão Dos próprios atos Daquilo que ele precisa melhorar na vida dele como um todo Todo mundo precisa melhorar Não existe ninguém perfeito Não existe ninguém que sabe tudo Todo mundo precisa melhorar Só que existem pessoas que têm Alguma qualificação maior que você E você vai aprendendo com elas Eu vi uma frase hoje de manhã que dizia assim Se você é a pessoa mais inteligente da sala Você está na sala errada Entendeu? Se você é a pessoa mais inteligente da sala Você está na sala errada Você só cresce com pessoas mais inteligentes que você Isso é normal Ou você acha que nós temos a mesma mentalidade que o Einstein Que o Elon Musk E todos esses gênios Do mundo aí Então A gente aprende com essas pessoas Sete Estão muito bem O serviço está pronto A gente precisa trazer Eles estão desmontando ali agora Vamos encaixar aqui E finalizar o serviço aqui Beleza? Diferencial Instalado Senhoras e senhores Devidamente protocolizado Fica até mais bonito, né? Fica até mais bonito Só já estava baixando Para finalizar o serviço Eu falei Rapidão Deixa eu fazer uma tomada aqui agora Com tudo montado Tudo devidamente instalado Está faltando esse lado aqui Era esse parafuso aqui Colocamos dois aqui Novo Mas a cabeça é 22 Infelizmente não tinha o original Falta tampa aqui, né? Ou não tinha? Não tinha? Fica mais bom Agora Não, beleza Senão eu coloco a trava, né? Então é isso Beleza, senhores e senhores? E vou resumir com duas palavras Para Vem Ô samurai Vem aqui Conta para mim a libra Conta da libra aqui Filho de dona excelente, senhores e senhores Conta aí O carro está puxando para a esquerda, né? Aí bota muita libra do lado Que está puxando Que é para poder Puxar para o outro lado Aí está com 50 libra Estava com 50 libra do lado esquerdo E 28 da direita É isso? Aham Poder compensar alguns Senhores e senhores Parece que O pessoal lá Não deu alinhamento Era previsto Não dar E Esse alinhamento Não deu E Deu problema De Do alinhamento No alinhamento Olha o que eles fizeram 50 libra do lado E 28 do outro Quase que o dobro Quase que o dobro De pressão Para compensar Rapaz, o cara vender pneu Michelin Fazer uma dessa É complicado, né? Até o senhor não filmou não Não ia até filmar Eu poderia Eu poderia simular Essa situação ali agora Encher as 50 libra E filmar Mostrando para vocês Gente, tem algumas coisas Vocês têm que acreditar no que eu estou falando Mesmo que eu mostre Ou não mostre É a nossa palavra que vale Muitas coisas podem ser simuladas Então Você Confia na gente Beleza? O que você tem que fazer É confiar na gente E tranquilamente Ela estava sem aquela Aquela calota ali Estava sem o peito de aço Estava sem o peito de aço Colocamos aquele parafuso Que estava faltando ali Olha lá Os dois lados Olha o outro lá Colocou o outro lá também Segundo o parafuso Estava faltando aqui E vamos fazer o alinhamento agora E apertar Diferencial traseiro no lugar O diferencial traseiro A gente não fez revisão Nada dele A gente só lavou Foi explicado para o cliente Não trocou nenhuma peça Não trocamos nenhuma peça de diferencial Nenhuma peça Nem as arrelas Porque não tinham E o cliente é daqui Ele vai levar o carro embora E vai devolver lá Para a pessoa que vendeu para ele A pessoa falou para montar E levar lá Foi isso combinado aqui Espera aí Samurai um pouquinho Foi isso combinado aqui agora E assim foi feito Então a gente desmontou Tirou fora Lavou bem lavado Aquela sugestão Vocês acompanharam a limpeza Limpamos essa carcaça Por dentro O que deu Ficou limpo Olha o novo Original E vai Agora Realmente vai ser desfeito O negócio aqui Vai pegar uma mais nova lá E essa mais nova ele falou Que vai passar aqui Que ele está pensando em mudar para cá O dono dela agora E ele está pensando em mudar para cá E ele vai trazer aqui Para a gente fazer uma Pós compra Uma pré compra para ele Para ver se Se é boa mesmo Ou estava maquiada Que nem essa aqui Beleza senhoras e senhores Fala nos comentários O que você acha De tudo isso que eu mostrei Nesse comentário aqui Aqui existe A soma de algumas Algum Algumas situações Aquele parafuso de cambagem Que foi colocado Sem necessidade A puxa errada Essa calibragem de 50 libr Um pneu que andou 500 km Zero O cliente colocou ele agora Ele falou Quatro pneus Michelin Já pensou se a Michelin Chega no ouvido da Michelin Esse vídeo aqui Ou me ligar perguntando Qual que é o nome da loja Eu não sei E não quero saber E não me interessa Entendeu Meu nome mecano é de nada Repito o que eu falei aqui O proprietário da loja Que fez o serviço Vendeu esses pneus E o mecânico fez serviço Não se ofendam comigo Não se ofendam Você é mecânico Colocou 50 libras De um lado aqui Não fui eu Aí você vai Ficar com a régua de mim Fique com a régua de si mesmo aí Fique com a régua de si mesmo Então vamos tentar corrigir agora Tentar corrigir Que a gente pegou Mas a nossa página Vai ficar a ponta E aqui no eixo traseiro Só lavamos Resolver o problema do vazamento Ele vai voltar 500 quilômetros Para devolver a camionete Beleza senhoras e senhores Então é isso aí Mais um serviço Do BDA 4x4 Seu canal de camionetes classe Já comentou? Já comentou? Já se inscreveu? Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser Que lebra Despeito por sua camionete Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma